Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, que alegria estar aqui com você mais uma vez, uma boa tarde, espero que você esteja bem, obrigado por vir, né, assistir mais um conteúdo comigo, é muito bom te receber. Galera, é o seguinte, hoje, eu não sei vocês, mas eu estou num hype descontrolado por essa DLC de Horizon Forbidden West, né, a Burning Shores, porque aparentemente como nós já publicamos, inclusive aqui no canal, eles estão tentando colocar o game, né, tentando não, eles vão colocar o game só pra DLC, só pra full geração nova, né, só pra Playstation 5, porque eles querem mostrar o que infelizmente não conseguiriam colocar no Playstation 4, ao menos é essa a declaração oficial da empresa. E pouco a pouco a gente vai vendo sinais disso, né, e hoje eles publicaram no Playstation, no blog, né, da Playstation, uma informação, né, algumas novas, novas, cara, é, novas informações sim, vai, vou colocar dessa maneira, sobre a DLC em si, e eu queria compartilhar isso com vocês, tá, vamos lá, além dos limites, a criação de nuvens altamente detalhadas em Horizon Forbidden West Burning Shores. Ah, porque, mano, olha essa imagem já, deixa eu até abri-la aqui, ó, olha essa imagem já, ao que parece, nós vamos poder voar com o Heliodo acima das nuvens, cara, é muito alto, vamos, bora, cadê aqui, ó, A equipe de atmosfera da Guerrilla descreve a jornada pra refinar os céus da série na nova expansão, aumenta aqui um pouco, aí O mundo é vasto e deslumbrante, com paisagens exuberantes adornadas por um céu panorâmico. Quando a equipe da Guerrilla começou a criar esse mundo, os desenvolvedores de diversas disciplinas ponderaram como implementar um nível de vivacidade imersivo a ele. Pra que a equipe de atmosfera da Guerrilla, para a equipe, né, de atmosfera da Guerrilla, esse desafio se traduziu na adição de nuvens realistas no céu. Esse foi um trabalho concebido para o Horizon Forbidden West, e agora, no litoral ardente, a Eloy vai percorrer céus ainda mais incríveis do que nós já havíamos visto em Horizon Forbidden West, a base, né? Mano, olha isso aqui, velho, caraca, mano, ó, ó, na moral, olha essa imagem aqui, irmão, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Cacetada, velho, não tem como não raipar, não ficar com vontade de jogar, olha isso aqui, maluco do céu, literalmente o céu, o céu tá muito lindo, as nuvens estão realmente muito realistas, e aqui se a gente olha, né, o fogo aqui entre a vegetação, pelo amor de Deus, vamos lá, continuando. A abordagem. Quando pensamos na linha do horizonte, né, a gente imaginava vastidões como o oceano e o arco que as nuvens e o sol faz pra tocá-lo a uma distância imensurável, diz Andrew Shader, o artista principal de efeitos especiais da Guerrilla. Abre aspas. Jogos com um mundo aberto apresentam aos desenvolvedores desafios metaforicamente semelhantes. Como podemos elevar a experiência de modo que os jogadores sintam que estão num ambiente que poderia ser infinito? Essa é a ideia, esse é o desafio. Formular a pergunta é mais fácil do que traduzi-la em tarefas técnicas. No início da década de 2010, os efeitos visuais de produções cinematográficas e animações começaram a usar renderização volumétrica pra criar nuvens. Na indústria de jogos, essa técnica proporcionava tempos longos de renderização pra resultados de alta qualidade e taxa de quadros interativas. Mas os desenvolvedores sabiam que ela tinha grande potencial. Isso começou a mudar com as inovações em hardware. No auge do PlayStation 4, em 2015, Andrew fez uma parceria com Nathan Voss, programador técnico principal da Guerrilla. Juntos, eles desenvolveram um sistema volumétrico de nuvens pra um mundo aberto altamente eficiente, visto em Horizon Zero Dawn. As nuvens super detalhadas traçavam o mundo da Eloy com beleza e um espírito de esperança. Ele era compatível com os ciclos de dia e noite e animações realistas, conferindo uma característica vivaz ao mundo. Essa foi a fundação sobre a qual a equipe desenvolveria Horizon Forbidden West. Agora, a evolução. Vamos lá. As nuvens podem transmitir uma certa sensação em jogos. Aliadas à exuberância do verde, águas límpidas e penhascos agrestes, as nuvens de Horizon dão emoção ao mundo. Pra ter esse efeito, elas tinham que ser mais do que borrões brancos pairando sobre a cabeça da Eloy. Elas precisavam de movimento, variedade e definição. E realmente, isso foi uma das coisas que a gente comentou, notou, logo que eu comecei a jogar o game em acesso antecipado. Logo que a gente chega no primeiro assentamento, eu me lembro que eu fiz um 360 na personagem, colocando a câmera próxima do rosto dela e olhando as nuvens em volta. Cara, absurdo as nuvens. O destaque das nuvens e como elas passando vai refletindo nas sombras do chão e de tudo que tá ali por baixo. Isso é muito legal. Abre aspas. Esses pintores dominaram a interação entre as nuvens e o terreno, com o uso de luz e detalhes pra criar espaço, produzindo paisagens dramáticas. Aqui tá um exemplo. Pode ver. As nuvens, os raios de sol passando diretamente pelas nuvens, iluminando certos pontos do penhasco e também da água e tal. Legal. Abre aspas. Tivemos que desenvolver uma forma de modelar nuvem pra recriar esse mesmo efeito dos quadros em 3D. Em Horizon Zero Dawn, a gente explorou diversos métodos pra criar essas paisagens celestes. Voxel são blocos que podem dar forma a nuvens volumétricas em 3D. Na verdade, até fizemos um simulador de nuvens e experimentamos com a renderização de dados de voxel tridimensionais em tempo real. As nuvens eram criadas em tempo real, né? Nesse simulador que ele tava falando aqui. Abre aspas. Contudo, tecnologicamente, era muito cedo pra isso. Andrew relembra. Tantos os hardwares quanto o software ainda não estavam na etapa certa de desenvolvimento. Portanto, nos concentramos em modelar nuvens com um método eficiente de renderização que ainda assim proporcionava resultado de alta qualidade, embora com mais empenho de modelagem do que o da simulação. A solução foi pintar camadas... Galera, eu adoro esse tipo de coisa. Então, por isso que eu tô compartilhando com vocês, tá? A solução foi pintar camadas fixas de nuvens em vez de formações individuais. Mas era preciso expandir esse processo pra ser compatível com a implementação de montarias voadoras em Horizon Forbidden West, né? Na sequência, Andrew e Nathan aperfeiçoaram a qualidade de renderização do sistema usado em Zero Dawn a fim de expandi-lo pra ser compatível com nuvens mais nebulosas que permitiriam aos jogadores atravessarem em baixas altitudes. Esse procedimento possibilitou a criação de uma atmosfera formidável como uma super tempestade com dinâmica de vórtice e efeito de luz interno sinistros que a gente pode ver aqui, ó. Nessa tela capturada também do Burning Shores. Galera, olha isso aqui, ó. A gente vê isso aqui também em algum momento em Horizon Forbidden West, se eu não estiver enganado. Mas olha isso, cara. Pô, a qualidade, eu falo, eu falo e repito. Horizon Forbidden West, ele escolheu a pior data, o pior momento, porque é um puta jogo e muita gente não deu valor a ele ou não teve olhos pra ele porque a gente tinha ali o Elden Ring, né? E não tinha como competir com aquilo, cara. Então, putz, é uma pena. Mas os que deram, né, oportunidade ao game e hoje, né, jogaram, zeraram, platinaram, sabem muito bem o quão incrível, detalhado e tecnologicamente incrível, bem feito esse jogo é, mano. Olha isso aqui, velho. Pelo amor de Deus, cara. Lindo, 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 lindo. Voltamos aqui. O desafio técnico seguinte. Naturalmente, o passo seguinte foi continuar a inovar esse sistema pra Horizon Forbidden West Burning Shores. Ou seja, o céu lindo, bonito, dinâmico, volumétrico que a gente viu no Forbidden West vai estar ainda mais impressionante agora na DLC. Para a expansão, a equipe elevou a experiência com a tecnologia voxel, dentre muitas outras melhorias técnicas feitas no mundo do jogo. Os sistemas de nuvens que desenvolvemos pra Horizon Forbidden West e Horizon Zero Dawn eram rápidos, porque não armazenávamos nuvens como objetos tridimensionais, mas como instruções, né, pra criar nuvens em 3D de informações bidimensionais limitadas. Eu não entendo muito bem o que isso significa, mas já dá pra dizer que existia uma certa limitação, tanto no Zero Dawn, como também no Forbidden West, por mais incrível que ele seja nesse segundo game. O Playstation 5 é capaz de lidar com conjuntos de dados maiores, portanto, depois de finalizar o Forbidden West, nos empenhamos em programar um protótipo renderizador de nuvens em voxel que conseguisse suprir os nossos requisitos de qualidade e que, de fato, permitisse aos jogadores voarem através de formações de nuvens altamente detalhadas. Meu amigo, olha o que essa imagem aqui embaixo tá nos mostrando. Nós não temos isso em Horizon Forbidden West. Isso aqui é completamente novo. A Eloy, literalmente, chegando a uma altura das nuvens mais colossais do mundo do game e voando sobre elas. Cara, isso vai ser um absurdo, cara. Isso vai ser um absurdo. Obter o equilíbrio entre desempenho e qualidade... É isso mesmo, né? Obter o equilíbrio entre desempenho e qualidade estivessem os jogadores em terra ou nos céus foi um desafio ambicioso. No entanto, o protótipo não decepcionou. Sendo capaz de gerar resultados dinâmicos e densos a altitudes baixas e elevadas, uma proeza fruto de muita dedicação, assim como do maior poder do PlayStation 5. Mas criar uma nuvem só estava bem longe de uma paisagem celeste. Então, olha aqui. Nessa outra imagem, eles detalham, mostram exatamente o que eles estão falando ali. Que, tanto distante como no meio delas, o negócio funciona e flui bem. Então, a gente vê aqui nuvens altamente carregadas, bonitas, realistas. E se quisermos ir até ela... Mano, olha o nível que a gente está chegando nos games hoje em dia, cara. É absurdo, velho. A gente está aqui embaixo, está vendo as nuvens lá em cima. Ah, eu quero ir lá no topo daquela nuvem que está aqui em cima. Você vai, mano. Que absurdo, cara. Que absurdo. Para a gente que é velho, né? Quase os quarentão aí. E viveu muito dos games antigos e tal. Cara, ver isso aqui é um surto, cara. É absurdo. Vamos lá. Andrew havia criado as Paisagens Celestes Frankstein, como ele gosta de chamar. Ou seja, grandes formações de nuvens que podiam ser trabalhadas como uma paisagem por modelador de terrenos. A paisagem celeste resultante atuava tanto como um elemento de cenário como um ambiente explorável. Que eu acabei de falar. Dá pra ir lá. Pra fazer isso funcionar a escala necessária pra Burning Shores, alguns membros da Guerrilla encararam o desafio de voar através das nuvens. Um teste real de desempenho e qualidade. Pra ver se chegar lá o bagulho não vai lagar, não vai zoar. Andrew uniu forças com Nathan e trouxe Hugh Mellon, programador técnico principal sênior, para o projeto. O primeiro obstáculo que encontraram foi essencialmente técnico. Como lidar com uma grande quantidade de dados volumétricos de voxel? Abre aspas. Foi então que Hugh e eu dividimos para conquistar. Eu desenvolvi um método pra interpretar dados pouco detalhados de voxel e adicionar detalhes para a renderização. Enquanto isso, Hugh trabalhou na compressão dos dados pra que pudessem ser acessados mais rápidos na memória. Juntos, esses processos tornaram a renderização de nuvens volumétricas em voxel exponencialmente mais rápida. Mas ainda não era rápida o suficiente. O maior ônus desse processo era calcular a iluminação das nuvens, que já é algo bem complicado. Pra contornar isso, Nathan projetou um método pra reduzir o tempo de renderização a uma velocidade que funcionaria tanto para o modo de taxa de quadro convencional, quanto elevada. Essa também foi uma daquelas raras ocasiões em que uma otimização produziu um resultado visual melhor. Isso nos permitiu produzir sombras sobrepostas ao longo de uma distância muito maior, tendo mais realismo. Nessa altura, nós tínhamos um método pra renderizar nuvens volumétricas de solo e no ar, umas próximas das outras. E a gente vê isso aqui, ó. Nossa, mano. Cadê? Tá aqui. É muita informação. Eu também fico meio embaralhado com tudo isso, galera. Mas eu gosto de ver resultado, né? E olhando aqui, a gente vê isso, cara. Olha só, mano. Imagine comigo quantas fotos cabeludas a gente não vai tirar nesse Burning Shores. Cara, olha isso. Mano. Olha isso, cara. Puta, mano. Agora, literalmente... Antes, né? O céu era o limite. Agora não é mais. Olha aqui. Aqui a gente consegue ver, ó. A Aloy voando com o Heliodo por cima das nuvens e alguns detalhes do mundo lá embaixo, ó. Olha que absurdo. Tão vendo aqui embaixo? Galera, eu sou apaixonado por Horizon. E isso aqui, mano, me deixa de pelo arrepiado, mano. Tá muito bonito. Tá muito, muito bonito. O segundo desafio foi o balanceamento. A mais dança que os engenheiros gráficos em tempo real fazem pra equilibrar qualidade e desempenho. A qualidade geralmente tem um impacto em termos de processamento. Então, toda vez que a gente melhorar a qualidade das nossas nuvens, a gente precisa fazer isso de uma forma que nos custe tanto quanto ou menos do que o impacto atual do sistema de nuvens. Pra ter esse equilíbrio, o programador técnico principal sênior e engenheiro gráfico James McCauley ajudou a equipe a entender o comportamento do código a um patamar baixo no hardware do Playstation. A experiência dele permitiu a equipe aproveitar o hardware ao máximo por meio da otimização do código para o Playstation. As contribuições do James foram fundamentais nos estágios iniciais de desenvolvimento, possibilitando que a guerrilla fosse mais além durante a produção, relembra ele. No fim, as peças se encaixaram pra dar aos jogadores a sensação incrível de voar e percorrer uma paisagem celeste tão precisa e variada quanto os terrenos abaixo. Tudo isso nas costas de um heliodo. O que esperar do Litoral Ardente, que é o local onde nós vamos, né? Em Burning Shores aí. É... né? Burning Shores. Litoral Ardente. O caminho do Litoral Ardente... A caminho do Litoral Ardente, a Eloy vai reencontrar máquinas e personagens, mas ela também vai descobrir novas maneiras de explorar o mundo. Foi importante pra nós criar uma experiência divertida e proveitosa, mesmo fora da jogabilidade principal. As nuvens... o que eu vejo com essa frase é algo como que... Vocês não veem em Spider-Man? Em Spider-Man, né? A gente tem um monte de coisa pra fazer e tal. Mas, uma das coisas mais divertidas, se não a mais divertida do jogo, é ficar só saltando de prédio em prédio, fazendo os malabarismos e tal. Então, eu acho que é isso que eles quiseram dizer aqui, né? Que eles querem dizer aqui. Que a experiência, né? Voando no heliodo, acima das nuvens e tal, vai ser tão bacana e divertida quanto a jogabilidade principal que acontece no solo. As nuvens não são simplesmente um cenário imersivo, como também uma paisagem a ser explorada. Entre as nuvens, os jogadores vão explorar túneis, cavernas e outras sur... Caraca, moleque! Olha aí! Entre as nuvens, os jogadores vão explorar túneis, cavernas e outras surpresas que tornam o voo mais divertido, diz Andrew. Eu mal posso esperar. E aqui eles colocaram um gif, galera, que dá pra gente ver melhor. Aqui, ó. Cara, olha isso aqui. Na moral, sem maldade, olha isso aqui, cara. Agora, imagina isso na sua super-ultra tela no seu PlayStation 5. Mano, que coisa linda, velho. E assim, vamos lá. Com tudo isso que eles estão falando aqui, eu começo a entender... Eu sei que quem tá jogando no PlayStation 4 tá triste. Isso é fato. E a gente já falou sobre isso no canal, tá? É fato, galera. Mas, velho, vamos ser honestos. Vamos ser sinceros. Vamos ser pé no chão. Isso aqui que vocês estão vendo aqui na tela... Prestem atenção nessa nuvem ao lado esquerdo, mano. Que vai se moldando e passando e virando. Cara, isso aqui seria possível no PlayStation 4 base, galera? Vamos ser honestos, né? Cara, eu tô... Eu começo... Vendo coisas como essa daqui, ó. Eu começo a entender o porquê só está sendo possível no PlayStation 5 entregar o que eles querem entregar. O jogo... Ah, Calil, mas poderia rodar no PlayStation 4. Sim. Mas não teria isso que vocês estão vendo aqui. Então, pra não entregar algo capado demais visualmente a ponto de você notar e falar Puta, mano, isso aqui tá muito feio se comparado à versão original e mais trabalho, obviamente, pros caras, né? Fazer outra versão. Os caras decidiram focar 100% no PlayStation 5. E é como eles falaram aqui e a gente leu. Só foi possível criar esse mundo acima, né? Do solo tão... Como a gente tá vendo aqui, né? Graças ao poder de processamento do PlayStation 5. Então, é isso, né? Cara, lindo. Lindo, 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 lindo. A melhor parte é que, a depender de quanto... De quando você experimenta esses recursos a experiência vai ser diferente. Ao longo do dia a qualidade e a direção da luz mudam escondendo e revelando algum deles além de alterar a atmosfera de cada jornada. Obviamente, a gente sabe que o jogo tem um tempo, né? O sol vai se mexendo. Até no modo foto a gente pode escolher, né? O momento do dia. E de acordo com eles quando a gente estiver voando, né? Dependendo do horário nós vamos conseguir encontrar ou não algumas coisas secretas que eles colocaram. Cara, na moral isso aqui pra mim é absurdo. Eu mal posso esperar pra poder estar jogando esse game junto de vocês aqui. E, velho eu espero que seja uma experiência agradável incrível e surpreendente pra todos os fãs da franquia Horizon que curtem, né? O game a lore e tudo mais porque essa DLC aparentemente vai agregar muito e eu torço do fundo do meu coração que ela não seja uma DLC curta, cara. Eu espero que tenha algumas horinhas bacanas pra gente poder não só na história, né? Como o mundo ali que vão nos colocar que seja grande o suficiente pra gente poder explorar bem né? E fazer valer a pena. Galera, se eu não me engano tá 100 reais 107, algo assim a DLC, né? Eu não sei se vale ou não vale a gente ainda não pode falar não analisamos o game mas assim que analisar vocês podem ter certeza que a gente vai falar tudo pra vocês. Galera, esse tipo de vídeo é o tipo de vídeo que eu gosto de ver e ter as reações automaticamente genuinamente junto de vocês. Eu não li nada disso aqui antecipadamente eu vi que saiu notícia abri, coloquei pra gravar e tô gravando. Se vocês querem mais coberturas desse tipo seja de Horizon ou de outros games onde no blog a gente vê, lê junto dá opiniões comentem aqui que eu quero muito saber tá bom? Se você assistiu até o final coloca aí a hashtag voei pras nuvens é voei pras nuvens tudo sério pra eu saber que você viu até o final obrigado por tudo beijo no coração até a próxima tchau, tchau tchau